Na última quinta-feira, 24 de março de 2022, o PSF-2 realizou mais um dia de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes e adultos. Foram um total de 127 pessoas imunizadas com primeira, segunda, reforço e quarta dose. Lembrando a todos que a quarta dose é administrada em idosos acima de 80 anos. Fique atento ao calendário de vacinação contra a Covid-19 já divulgado pela Secretaria de Saúde. Próximo dia de vacinação para este público será no dia 31 de março no PSF-3 da Mangueira.